Bom dia meus irmãos queridos, que satisfação irmãos estar aqui com vocês, comentando aqui que a gente tem, fui eu não né, não fui eu né, sei que eu sou meio estabanado, pode ter sido eu aí irmãos, tá falando que é quase uma covardia botar duas grávidas para cantar esse hino né, sem poder respirar direito, meus irmãos amados eu trago uma igreja, um abraço da igreja Batista Zona Leste, é sempre muito precioso e muito bom estar aqui junto com os irmãos, porque essa aqui é a minha casa né, congreguei aqui durante tantos anos, me sinto parte toda vez que eu venho aqui, revejo irmãos tão queridos e preciosos, para mim isso é presente de Deus irmãos, e além disso a confiança do nosso pastor em poder entregar o púlpito, para que eu possa ministrar a palavra, eu me sinto tremendamente honrado pelo convite dos irmãos. Eu queria convidar você a abrir a sua bíblia em Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler apenas dois versículos, Filipenses no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14, quando eu estava estudando essa mensagem, antes de nós lermos o texto, eu consultei alguns livros e alguns materiais, quero indicar alguns livros para que você possa enriquecer a sua fé, um deles é a exposição de Filipenses do pastor Hernando Dias Lopes, chama Alegria Triunfante no Meio das Provas, esse livro é um livro pequeno, você lê ele em poucas horas, é um livro editado pela editora Ragnos, muito bom, algumas reflexões do pastor Samuel Mouta, lá da Junta de Missões Nacionais e o livro Relacionamento Discipulador, uma teologia da vida discipular do pastor Diogo Carvalho, são leituras extraordinárias para que o seu coração venha a arder de um ardor missionário e de um aprendizado em uma carta escrita, uma igreja que vivia em tempo de intensa perseguição, mas que era uma igreja que vivia a pregação do evangelho, a proclamação e o avanço do rei. Leamos o texto, Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 14, diz assim, irmãos, ou seja, essa carta é direcionada aos irmãos lá e é direcionada a nós, irmãos, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Irmãos, a carta de Filipenses é uma carta extraordinária, ela foi escrita mais ou menos no ano 62 da era cristã, num contexto de muita perseguição, na verdade essa igreja ela nasceu em perseguição, quando nós vemos a plantação e acompanhamos a plantação dessa igreja lá em Atos capítulo 16, nós podemos ver claramente o poder de Deus manifestado e revelado ali e durante aquele tempo de tanta perseguição a igreja avançou, a igreja continuou avançando, é uma carta que não traz no seu bojo tantos aspectos doutrinários ou de ensino, mas é uma carta de ânimo ao coração, é uma carta de testemunho mesmo em meio a perseguição, essa carta é chamada a carta da alegria, porque só Deus pode dar alegria em meio a perseguição só Deus pode fazer com que coisas que para nós, do ponto de vista humano, são coisas que trazem sofrimento render glórias a Ele e render satisfação a quem está sofrendo, só o Senhor com o Seu Espírito pode fazer isso a palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele testemunha dizendo, irmãos, fiquem tranquilos que as coisas que me aconteceram e o que aconteceu com Paulo, ele foi preso junto com Silas, naquela cidade de Filipos ele foi açoitado, ele foi lançado numa prisão, preso, ali com os pés e as mãos atadas ele disse, meus irmãos, não se preocupem, porque esse breve sofrimento que eu tive ali, ele contribuiu para o avanço do Evangelho, depois de ter passado isso, eu tive a compreensão de que o Evangelho avançou por conta disso essa palavra avanço aqui, irmãos, usada nesse texto pelo apóstolo Paulo, a palavra grego, grega prócope é uma palavra que era designada para quando os exércitos saiam em guerra e era, na verdade, o que simbolizava que os exércitos não tinham medo e não se deixavam, digamos assim, ser intimidados por nenhuma barreira eles iam adiante, a despeito do que viesse, eles estavam focados, estavam concentrados em ganhar a batalha, é a palavra utilizada aqui dentro desse texto, irmãos, que nós vemos e dentro desse contexto da igreja de Filipos nós podemos contemplar algumas coisas bem interessantes algumas premissas para o avanço, para o prócope do Evangelho a primeira premissa é que todo programa missionário, toda plantação de igreja tudo isso, irmãos, ele deve ser conduzido pelo céu pelo próprio Espírito Santo de Deus nenhum de nós tem o poder mesmo intelectual mesmo sendo dado uma capacidade de treinamento ou de estudo nessa terra se o Espírito Santo de Deus não direcionar a sua igreja Atos capítulo 16, que faz a narrativa do início dessa igreja nos mostra que o apóstolo Paulo e seus companheiros missionários eles fazendo a viagem missionária a fim de plantar igrejas naquele lugar não tinham como plano inicial irem à cidade de Filipos não estava na agenda deles não havia nenhum planejamento estratégico que contemplasse a cidade de Filipos pelo contrário, eles gostariam de entrar na Ásia o desejo deles era ir para a Ásia ao invés de ir para a Europa mas Deus modificou isso Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 diz assim Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia quando chegaram à fronteira da Mísia tentaram entrar na Bitínia mas o Espírito de Jesus os impediu porque a obra missionária, o avanço missionário ele só vem a partir do poder do Espírito Santo de Deus e pela direção dele quando então Paulo tem uma visão narrada em Atos capítulo 16 dos versículos de 9 a 12 em que um homem macedônio aparece e clama passa a Macedônia e ajuda-nos aí Paulo entendeu que Deus estava falando com ele dali partiram para Troade navegaram para Samotrácia no dia seguinte para Neápolis dali então foram para Filipos por direção do Espírito essa cidade que era a colônia principal romana estrategicamente colocada entre os dois mundos estrategicamente contemplada pelo Espírito para que ali fosse semeada uma igreja irmãos uma igreja só nasce do desejo do Espírito Santo de Deus e das circunstâncias que provam isso eu queria testemunhar aos irmãos quando nós somos enviados ao campo missionário por esta igreja lá igreja hoje igreja batista da zona leste nós passamos por aquele período tão turvo aqui alguns anos atrás e nós fomos convidados a voltar para cá para essa igreja para ajudar a colher os mortos e feridos e ajudar na reestruturação e ajudar na reestruturação da igreja em todas as áreas e quando nós passamos um tempo morando lá na casa pastoral o Espírito Santo do Senhor falou fortemente ao nosso coração a mim e a minha esposa que nós deveríamos plantar uma igreja naquele lugar mas isso não estava dentro dos nossos planos e tampouco estava dentro dos planos da igreja e Deus tinha falado já ao nosso coração de maneira tão firme e tão forte que nós só ficamos esperando o tempo depois de passar todo o processo de organização da igreja o pastor Gilvan assumiu a igreja nós sentamos e ele falou meu irmão nós queremos você na nossa equipe qual é a área que o irmão quer trabalhar na igreja mas Deus já havia falado ao nosso coração que nós não permaneceríamos aqui e um dia Deus utiliza então o pastor Fernando Brandão para numa ida com o pastor Gilvan naquele bairro dizer nós temos que plantar uma igreja aqui e o Espírito Santo do Senhor confirmou através do pastor Gilvan quando ele disse eu já tenho o casal e Deus nos enviou para aquele lugar e parece que quando nós chegamos naquele lugar nós nos centramos naquilo que Deus queria que fizéssemos e é tão precioso irmãos quando o poder do Espírito convence o coração da gente daquilo que é a direção dele é tão maravilhoso em segundo lugar a porta que Deus abre para a plantação de uma igreja para o avanço do Evangelho nem sempre nos conduz por um caminho fácil por um caminho de benécias às vezes ele nos conduz num caminho difícil porém o caminho que o Espírito Santo nos conduz é sempre vitorioso não há derrota o sofrimento ele não é incompatível com o sucesso da obra muitas vezes aquele solo fértil para a plantação de uma igreja para a vivência do Evangelho deve ser regado com lágrimas com sangue suor trabalho e tantas outras coisas no caso do apóstolo Paulo e Silas aqui foi o sofrimento de terem sido presos açoitados e sofrerem publicamente repreensões terríveis mas irmãos o reino de Deus o avanço do reino de Deus sempre se manifesta com muito poder o apóstolo Paulo quando fala disso em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 20 ele diz que o reino de Deus não consiste de palavras mas de poder mas de dínamos o poder de Deus em Efésios capítulo 3 versículo 7 ele testemunha da seguinte forma deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder do poder ministrado pelo Espírito o poder de Deus foi tremendamente manifestado na plantação da igreja de Corinto de perdão de Filipos escrita aqui em Atos capítulo 16 o teólogo Moti diz o seguinte que a plantação da igreja de Filipos traz três importantes marcas do ponto de vista humano a oração a pregação e o compromisso sacrificial com a obra de Deus esses três aspectos juntos eles manifestam uma expansão do reino primeira oração mas que oração? que tipo de oração? como nós oramos para o avanço do reino de Deus? como é que nós oramos? o pastor Samitip irmãos um conferencista batista muito conceituado e que já rodou boa parte do mundo hoje está concentrado em mover as pessoas a orarem segundo a vontade de Deus eu assistindo uma pregação dele essa semana ele fez uma comparação muito interessante ele disse que a oração é a junção de dois corações o coração do homem que é um pequeno coração o coração corrompido o coração mal que muitas vezes não sabe o que quer ou está disposto a pecar para conseguir o que quer e o coração de Deus que é um coração grande amoroso maravilhoso benigno bondoso o grande problema é quando nós concentramos as nossas orações no nosso próprio coração e aí nós começamos a investir todo o tempo que temos em oração naquilo que favorece o que o nosso coração quer então nós oramos por nós nós oramos pelos nossos desejos nós oramos pelos nossos pedidos nós oramos para termos mais coisas nós oramos por mais saúde e na maioria das vezes as nossas orações não são direcionadas ao desejo de Deus mas sim o nosso mas se nós começarmos a orar na perspectiva do coração de Deus e o que que tem no coração de Deus irmãos João 3 16 diz o que tem no coração de Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha vida eterna o coração de Deus está cheio de amor pelas pessoas está cheio de carinho pelas pessoas pela redenção das pessoas e quando nós começamos a invertir o tempo que temos em oração em favor da expansão do amor de Deus às pessoas aí a nossa oração com a duna com aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer e ser porque isso contribuirá para a expansão do reino mas também a marca da pregação e como nós estamos pregando o pastor Diogo Carvalho ele faz uma comparação no seu livro relacionamento cipulador de uma teoria chamada teoria do bornal vazio o bornal que é aquela aquela sacola que o o semeador levava para semear que Jesus transcreve lá na parábola do semeador não havia limites então ele saia jogando a semente para onde ela fosse plantada ela pudesse florescer e o alvo do bornal é chegar em casa vazio sem nenhuma semente eu tenho que semear eu tenho que fazer não há dúvidas do que isso é uma forma maravilhosa de semear mas a verdade se nós formos olhar no contexto da expansão do reino nós vemos que está muito mais ligado ao relacionamento que nós temos com aqueles que nos cercam com aqueles que estão próximos de nós e que nós temos a responsabilidade de levar o evangelho a eles Dawson Trotman um dos o fundador da missão chamada os navegadores the navigators lá dos Estados Unidos ele diz que você pode levar uma pessoa a Cristo entre 20 minutos e 2 horas mas você leva 20 semanas a 2 anos para dar-lhe um acompanhamento necessário até que ele se torne um discípulo de Cristo um discípulo que produzirá o avanço do reino quando nós expressamos essas três características a oração a pregação e o compromisso sacrificial o compromisso que eu tenho com a expansão do reino que exige muitas vezes sacrifício como exigiu de Paulo e Silas aqui e que nos traz a pergunta o quanto estamos dispostos a pagar para a expansão do reino do que diz respeito a vida ao tempo ao dinheiro aos sonhos quanto nós estamos dispostos a sacrificar por conta do avanço do reino essas três características quando se manifestam quando se envolvem na plantação e na expansão do reino elas produzem algumas coisas primeiro elas produzem o evangelho chegando até pessoas pela graça soberana de Deus a igreja de Filipes iniciou com a conversão de três pessoas fala da conversão de pessoas completamente diferentes umas das outras que tinham práticas diferentes vidas diferentes pessoas de posições diferentes é um verdadeiro retrato da eficácia do poder de Deus na transformação de vidas a conversão de Lídia em Atos capítulo 16 versículos 13 e 14 é Deus quem toma a iniciativa abre o coração daquela mulher para que ela ouça o evangelho e entenda depois a libertação de uma jovem possessa de um espírito adivinhador que era utilizada pelos seus patrões para ganhar dinheiro com a adivinhação dela e depois a conversão do carcereiro do homem que estava guardando Paulo e Silas na prisão e neste três milagres aconteceram para a conversão dele um milagre físico houve um terremoto que abriu as cadeias um milagre moral quando presos não fugiram mesmo tendo a oportunidade de fugir e um milagre espiritual porque Deus mudou a vida daquele homem e depois claro obviamente desembocou na salvação de toda sua família em segundo lugar a marca ali é que o evangelho vem para todos os tipos de pessoas Deus salva três pessoas de nacionalidades diferentes na plantação da igreja de Filipe Lídia era uma asiática da cidade de Tiatira a jovem escrava era grega e o carcereiro era um cidadão romano Deus salva três classes sociais ali no contexto daquela igreja nós temos uma empresária bem sucedida Lídia nós temos ali um membro da casta romana digamos assim que exercia os papéis civis que era o carcereiro e temos uma mulher que perante a lei nem era considerada gente ela era uma escrava então Deus traz a todo tipo Jesus fé que trouxe Jesus ao coração ao coração dos homens pessoas completamente diferentes mas em terceiro lugar o evangelho vem a nós em diferentes experiências transformadoras há uma mulher Lídia piedosa estava numa reunião de oração quando Deus falou com ela ali à beira de um rio ouvindo a palavra Deus abriu o coração dela às vezes tem pessoas irmãos que estão buscando a Deus e o evangelho chega até elas e salva a vida delas e promove o avanço do reino tem uma irmã lá na nossa igreja a irmã Vânia ela morava na rua da casa que a igreja se reunia uma mulher que estava buscando o Senhor ela era uma firme voluntária do centro espírita toda semana irmão aquela irmã saia com os espíritas para fazer boas obras ela tinha um desejo profundo de servir e de amar a Deus um dia ela passou e viu um monte de carro na porta porque ali era uma casa não era um templo como esse simbolizando uma igreja e ela perguntou a irmã que estava na porta eu posso entrar aí nessa reunião eu sempre vejo os carros aqui na porta eu posso entrar aí a irmã é óbvio é claro que você pode entrar seja muito bem-vinda e ela entrou e ouviu e no final da celebração ela disse eu quero participar dessa igreja como é que eu faço e nós apresentamos o evangelho e ela se converteu e está conosco até hoje ela está lá estava lá na calmaria buscando a igreja e o evangelho chegou até ela é a Lídia do livro de Filipe do livro de Atos da igreja de Filipe mas a jovem escrava adivinha que se converteu em Filipe ela era uma escrava de Satanás ela era utilizada por demônios para adivinhar e gerar lucro aos seus patrões ela era explorada pelo diabo e ela explorada pelos homens ela era uma escrava escrava de Satanás o mesmo Satanás que promete vida mas paga com a morte que engana que ilude aquele que atacou Davi pondo orgulho no coração dele para recenciar o povo de Israel que atacou Jó tirando-lhes os bens os filhos e a saúde para que ele blasfemasse que atacou Ananias e Safira com a avareza o gadareno com a loucura que atacou Judas com a sua o seu desejo de ter aquele dinheiro aquela mulher era completamente escravizada mas o evangelho a libertou e o avanço do reino se tornou claro no seu coração eu lembro de um casal lá da igreja um dia eu estava indo ao estágio na época eu ainda fazia o curso de direito e a pessoa ligou para mim da igreja meu irmão nós precisamos visitar essa pessoa agora somente agora nesse momento ela está em casa ela estava três dias fora no vício da cocaína uma mulher escravizada há quase 20 anos pelo uso de cocaína e eu imediatamente deixei de ir para o estágio e fui até lá estacionei meu carro na porta daquela bela casa nós entramos ela estava lá num estado deplorável escravizada pelo diabo família destruída marido fora de casa os filhos vivendo uma situação horrenda de briga em casa todo dia escravidão irmãos pelas mãos de satanás mas o evangelho ministrado ali quando eu sentei com aquela moça e depois com seu esposo e eu lembro do texto que eu falei a ela naquele dia porque era o texto que Deus havia me falado numa devocional que eu havia feito antes de ir para lá antes de receber a ligação Isaías capítulo 55 versículo 2 porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz escutem escutem-me e coma o que é bom e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição graças a Deus aquele dia houve libertação e a mesa foi modificada ao invés de escravidão agora liberdade mesa posta pelo próprio Deus o carcereiro era um adepto da religião do estado mas em meio a um terremoto Deus alcançou o seu coração ali a beira do suicídio Deus tirou a escravidão do coração do carcereiro e colocou a vida dele como um exemplo nós podemos ver nessas conversões irmãos que o evangelho é poderoso para salvar salvou uma mulher e um homem de classe média a se renderem aos pés deles aos pés de Jesus a conversão de Lídia como uma comerciante de Tiatira nos ensina pelo menos três coisas primeiro ela era uma mulher temente a Deus era uma mulher de oração mas ela não era convertida porque para ser convertido não basta frequentar a igreja e orar precisa crer precisa declarar que crer não é só ir para um lugar Romanos 10 9 e 10 se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos e aí então serás salvo precisa declarar que crer precisa se intitular cristão não é só estar no meio eclesiástico Deus abriu o coração de Lídia mas ela ouviu e atendeu a parte de Deus é abrir o coração a sua parte é ouvir e atender a conversão de Lídia aconteceu no lugar favorável era uma reunião de oração no momento em que Deus estava agindo ela estava orando e foi alcançada a conversão do carcereiro é um pouco diferente traz algumas coisas há um reconhecimento primeiro dele que estava perdido eu estou perdido o que farei eu para ser salvo não há esperança para a salvação e expansão do reino enquanto nós não nos reconhecemos pecadores somos pecadores falhos o nosso coração é mau precisa de salvação o que é preciso crer no Senhor Jesus crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa não há outro caminho não há atalho só há esse caminho para a expansão do evangelho do reino no coração de alguém é preciso de obediência crer no Senhor Jesus se Jesus não é o dono da sua vida então ele não é o seu salvador e é preciso dar provas de transformação porque conversão implica em mudança de vida o homem carrasco o homem rude agora se torna um homem manso e se deixa ser batizado por Paulo e Silas a transformação do evangelho é a prova clara na modificação da vida e do coração de pessoas e por fim irmãos voltemos para o texto inicial só para a aplicação desse texto aqui irmãos quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o alcance do evangelho para o avanço do evangelho a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão e animados pelas minhas prisões a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho que coisas as lutas as alegrias as tristezas as mudanças de emprego mudança de relacionamento as interpéries dessa vida quem vive na perspectiva do avanço do reino crê que a sua vida está nas mãos de Deus e ordenada e direcionada por ele e não por si próprio o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 versículos 22 23 diz Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer se rostasse viva a sua vida crendo que coisas que acontecem na sua vida podem ser utilizadas e devem ser utilizadas para a expansão do reino de Deus sejam elas agradáveis ou não na perspectiva humana é por Cristo que eu estou na prisão reconhecia Paulo é pelo plano de Deus não é coincidência não é é exatamente providência você vive baseado nisso entendendo que a sua vida está nas mãos de Deus para o avanço do reino você meu irmão cristão servo de Deus e terceiro a maior parte dos irmãos no Senhor agora tem muito mais coragem para falar sem medo da palavra de Deus porque eles viram o sofrimento que eu tive eles viram que eu apanhei mas eu não desisti eu fui adiante e isso se tornou um estímulo aos outros a ousadia vinda da dependência de Deus e do direcionamento dele os apóstolos em Atos 4 29 quando foram perseguidos eles responderam orando agora Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente eles não fugiram e ainda em 1ª Tessalonicenses capítulo 2 verso 2 apesar de termos voluntariaram para ir para aquele campo missionário eles passaram alguns anos lá e no ano que eles iriam sair de férias esse missionário ele atuava como professor de uma faculdade naquele lugar ele teve que ficar resolvendo umas coisas e a família voltou para os Estados Unidos num dia numa corrida matinal que ele fazia para manter o corpo ele foi assassinado por um grupo islâmico e imagina a tristeza daquela igreja quando o corpo chegou e daquela viúva com dois filhos pequenos a comoção que aquela igreja viveu e os líderes da igreja ficaram muito preocupados eles disseram nós talvez não consigamos repor o campo missionário depois dessa tragédia quem é que vai para lá agora sabendo que a ameaça que era real mas que não era visível agora se concretizou mas irmãos milagrosamente mais de duzentas pessoas se inscreveram para ocupar o lugar daquele missionário naquele campo missionário no Oriente Médio porque é isso que o Evangelho faz no coração de quem teme ele coloca ousadia ousadia do Espírito que Deus em Cristo meu irmão te dê a ousadia do Espírito para o prócopio para o avanço do Evangelho do Reino onde você está plantado irmãos muito obrigado pelo tempo que os irmãos dedicaram a ouvir a palavra hoje do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito Obrigado.